Fala, galera! Bom dia a todos! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Poveda, né? Jogou muita bola ontem e acabou com o Vasco de maneira correta, né? A música do torcedor do Sampaio Corrêa era assim... E realmente o Poveda fez uma grande partida e pediu uma oportunidade num time grande, né? É um jogador muito experiente, um jogador de 24 anos, já tem rodagem no futebol e poderia ser jogado aqui no Rio de Janeiro, né? Poderia ser uma aposta no Botafogo, um custo barato. Ele é artilheiro da Série B, 19 gols, né? Bastante gols. Então, numa Série B que ele não jogou no Cruzeiro, no Grêmio, no Vasco, no Bahia. Ele jogou no Sampaio Corrêa e o Sampaio Corrêa fez uma grande campanha, né? Não teve o acesso, né? Até o Poveda reclamou ontem de arbitragem, algo que o Botafogo tá acostumado também, eu já arbitragem. Eu faria essa aposta. Acho que seria um jogador interessante, né? Pra você apostar. E já mostrou que tem falha no gol. E o torcedor do Botafogo, alguns que viram o jogo ontem, viu que realmente é um jogador diferente. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Botafogo volta campo terça-feira contra o Cuiabá. A rodada não ajudou muito, mas faz parte, né? Vamos ver se na próxima contra o Cuiabá a gente consiga manter, entrar na verdade no G8 e conseguir segurar essa vaga aí pra Libertadores. Lembrando que pelo menos, menos mal, passamos o América Mineiro na classificação. Abraço!